Amigos da ATV do Povo, estou aqui com essa arma branca, que assim podemos chamar, mas obviamente não é pra fazer nenhum dano à vida de ninguém, nem pra cortar na rua. É uma ferramenta, um machadinho pra cortar a árvore. Veja bem, comprei essa ferramenta, a marca está aqui. Olha, vejam bem, TH Thompson. Vejam bem esse nome, decorem bem esse nome, não esqueçam desse nome. Bonitinha, valor insignificante, 30 reais? Não, 30 reais são três sacolas de arroz, já dizia meu velho e falecido pai. Então, é o pão de cada dia de cada um. É o pão de cada dia de cada um. Veja bem, comprei essa abençoada, 30 reais, paguei por ela, melhor do que uma outra que eu vi. Quando eu fui usar pela primeira vez, está aqui, inclusive tudo novinho, olha aí, tudo novinho, o corte, não tem nada estragado, porque eu usei uma única vez, cortei dois galhos de uma árvore. Estou lá cortando, tranquilo, decoraram o nome? Thompson. Estou lá tranquilo, cortando a árvore. Pensa que não sinto mole. Olha aqui, eu vou olhar, estou vendo um cabo gigante. É aí, quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aí, ó. Se for só nesse, ó. Estou lá, cortando, estou vendo que o cabo está ficando cada vez maior. Olha aqui, eu assusto, troço sai na minha mão. E aí, fui lá reclamar com quem me vendeu. Não vou citar o nome aqui, porque não quero colocar aí o nome da empresa que eu comprei, mas sim o nome do fabricante. E esse sim, eu quero que vocês jamais comprem. Se encontrar num depósito, numa casa de ferragens, numa casa de agricultor, não comprem essa marca. Isso aqui é feito de, tipo, uma fibra, e a capa é colada. Uma colinha michuruca, só que mais nada. Aí, fui pedir e falo assim, existe um garantia? Não. Mas, fornecedor, não é garantia? Não, isso vem de China, não tem garantia. Mas aí, eu vou ficar no prejuízo? Não, você faz o seguinte. Olha a cara de pau do comerciante, que no caso eu não vou citar o nome dele. Certo? É o caso do fabricante. Você vem aqui, olha, faz um furo com o parafuso, aqueles que a gente fala soberba, mas alto tá rachante. De um lado, faz outro aqui, furo, vara aqui, vara ali, pronto, mete cola de novo e usa. Acabou. É só isso. Mas e meu dinheiro de volta? Ah, não posso te devolver. Então, meus amados, olha, a TV do povo fala coisas boas. Mas quando é que é pra meter o machadada nos erros, nós estamos aqui cortando na alta. Então, não compre marca Thompson, porque não tem garantia. É assim que a empresa que me vendeu disse. Não há garantia do produto. Então, não compre essa porcaria. Muito bonito. É beleza que não põe mesa. Tá certo? A tvdopovo.com. A gente se revolta aqui. A gente se tornou aqui. E a gente se tornou aqui. Obrigado.